A verba que a Primeira-Dama oferra da Presidência da República provocou um posicionamento do MPD, o secretário-geral do Partido instou as instituições superiores de controle a exercerem o seu papel de fiscalização neste caso. Na voz do secretário-geral do Partido, o Movimento para a Democracia trouxe a indesistência de um estatuto da Primeira-Dama e que nunca na história do arquipélago uma Primeira-Dama recebeu um salário, como argumentos que realçam que o eventual salário superior a 300 contos de Débora Carvalho é ilegal e que fere os princípios básicos republicanos e da moral cristã. A ser verdade, estamos perante um caso de ilegalidade, mas que extravasa só a ilegalidade. No nosso entendimento, fere com os princípios da ética republicana e da moral cristã. Mas nós, nesse momento, não queremos partir para as acusações, queremos é reunir todos os factos. A história de Cabo Verde e o quadro legal determinam que a Primeira-Dama não tem estatuto formal, não tem um estatuto, portanto, não tem direito à remuneração. E nenhuma das primeiras damas que este país já teve receberam remuneração mensal. Portanto, é um caso novo, um caso que está fora, que estará fora do contexto do quadro legal, portanto, é de uma gravidade extrema a ser. Luís Carlos Silva relembra que o Presidente da República não possui iniciativa legislativa e que nem substitui os outros poderes. Relação do princípio de legalidade, o secretário-geral do MPD realça ainda que se é do entendimento do Presidente da República que haja um estatuto de Primeira-Dama, é necessário levar isso a um debate e transformá-lo numa lei e só depois aplica. Dever existir um estatuto para a Primeira-Dama é um debate que pode ser efetuado e podemos chegar às conclusões que chegarmos, mas essas conclusões teriam que ser conformadas em lei para depois serem aplicadas. E neste caso, o que nós temos é que o Presidente da República tem agora uma opinião relativamente ao estatuto da Primeira-Dama, que no passado não tinha, e, ao que parece, implementou essa sua opinião sem um quadro legal que o permita. Sem pôr em causa a autonomia administrativa e financeira da Presidência da República, o MPD insta as instituições superiores de controlo a exercerem o seu papel de fiscalização neste caso. A Presidência da República responde, sim, às instituições superiores de controlo, particularmente ao Tribunal de Contas. E nós aqui instamos o Tribunal de Contas a cumprir com o seu papel de fiscalização para nós termos o cabal de esclarecimento sobre a situação. O Partido Ventoinha diz estar à espera que a Presidência da República forneça mais informações que permitam o melhor entendimento deste processo.